O acidente ficou registrado nas câmeras de segurança, foi agora de madrugada. Nós aceleramos a imagem para conseguir ver o momento da batida com detalhes. Aí está. Dá para ver que havia vários carros passando pela rodovia quando tudo aconteceu. Segundo os bombeiros, há pelo menos sete vítimas na água e as equipes de resgate tentam tirá-las de lá neste momento. A guarda costeira dos Estados Unidos confirmou o acidente, disse que ele foi causado por um navio de carga com bandeira de Singapura. Segundo a imprensa americana, a embarcação tinha como destino a capital do Sri Lanka, Colombo. Vamos ver de novo. Você está vendo aí. A embarcação colidiu contra um dos pilares, pegou fogo. A ponte Francis Scott Key, que atravessa o porto da cidade de Baltimore, causando o colapso da estrutura.